Em Nossa Senhora do Socorro, a Guarda Municipal levou para a delegacia um homem suspeito de arrombar uma escola quatro vezes. Ele foi preso e agora o caso segue para a justiça. Veja na reportagem do Marcos Couto. O arrombador pela quarta vez. Estou falando um homem suspeito de invadir uma escola no município de Nossa Senhora do Socorro. É a quarta vez que a Guarda Municipal consegue prendê-lo. Tem inclusive imagens que mostram um pouco dessa ação deste homem, suspeito de ser o principal arrombador desta unidade de ensino. A ocorrência veio parar aqui, na central de flagrantes. E você acompanha outras informações agora na TV do Sérgio Panos. Nosso sistema de alarme não funcionou, mas nosso sistema de monitoramento, de filmagem, captou a imagem do indivíduo que arrombou o colégio, que subtraiu, roubou alguns materiais. E juntamente nossa equipe de inteligência com o subcomandante Renilto fez todo o estudo, fez todo o levantamento. E conseguimos, hoje à tarde, capturar esse indivíduo que já vinha furtando alguns prédios públicos do município de Nossa Senhora do Socorro. Ele confirmou que tinha entrado. E para a nossa decepção, segundo a informação passada por ele, a nossa equipe, uma das pessoas que foi receptora desse material tem filho que estuda nesse colégio. Essa informação foi passada por um indivíduo, mas qual também. Depois da captura dele, entregamos na plantonista para que sejam tomadas as medidas necessárias e cabem. O suspeito de ser o arrombador pela quarta vez, agora está atrás das grades. Vai passar por um audiência de custódia, direto do plantão de polícia, repórter Marcos Couto.